Em minhas veias, tempestade, viajo em nuvens de fogo Estradas, campos e cidades, sol relapagou nos olhos do povo A luz da lua e das estrelas, a isca no cajo dos cavalos Nosso caminhão iluminado, é constelação, cometa, dragão, durado Essa é foguera, rodeio e canção, essa é caravana, é luz e calor Pela cadeia de risco do céu, não deixa morrer sonho de amor Diz quem resiste a uma paixão, constante e eterna, como a voz do sol Não espada, sombra e mulher, branco e negro, o raio do rosto A história do roubo da fotografia e do dinheiro da Dolores Já descobriu quem foi? Ainda não Uma hora a verdade aparece, não se preocupe não O que eu rodei acaba amanhã, você falou que ia provar sua inocência? É, ou então eu vou dar o dinheiro todinho do prêmio lá pra sua patroa Pra sua dona Não tem a dona não, filho Não é possível Catania! Catania! Eu venci comigo. Eu venci. Parabéns, Mané. Vou lá ver o Andorim. Parabéns. Vai. Que cara é essa, Ué? Não está me reconhecendo? Eu sou o Mané Duro. Me dá um abraço. Oi, Daniel. Você foi muito bem. Vamos comemorar? Vamos. Por isso que eu quero fugir. Eu quero fugir para ficar com você. Ai, não fala assim. Por que não fala assim? Porque é tudo que eu quero na minha vida. Tudo que eu sempre sonhei. Que alguém como você aparecesse e me levasse para ser feliz para sempre. Flora. Tchau, 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 Tchau. Flora, Violeta. Flora. 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 Seu Jesus, eu não acredito. É o senhor mesmo? Há quantos anos? Mas nem me fale. Acho que há uns 12, 13 anos, mais ou menos isso. É, mais ou menos. E a família? A Candinha morreu. Mas as meninas tão grandes, a toda minha altura. Ah, que beleza, seu Jesus. Não me diga. E a Ana? Ana de Nazaré, mãe? É isso, Ana de Nazaré. A Ana hoje, souberto, é uma piona. Piona? E das melhores que tem ela, é a Ana Raio. Não me diga. Quer dizer, então, que aquela menina que eu via brincando lá na fazenda da dona Amália, a filha do Chico Nazaré, Ana Raio. É ela mesma. A Ana é uma das maiores peões que tem. Você não deve ter visto ela aí pelo fodeio. Não achou que ela é boa? Achei, muito boa. Eu tenho muito orgulho dela. Uma moça de muito esforço e coragem. A dona Maia. Deus aborde. E eu também senti muito orgulho dela. É, eu tenho certeza que sim. Sabe, seu Jesus, eu até hoje me sinto muito mal quando eu lembro que fui eu que precisei dar a notícia ao senhor que a fazenda da dona Amália tinha sido vendida. Foi um dia triste. Isso é verdade. Bom, mas águas passadas não tem muita gente ficar ruminando. E o senhor está morando aqui agora? Não, não. Eu vim por causa do rodeio. Eu adoro rodeio. Não perco nenhum. É verdade? Como é que o senhor encontrou aqui a casa? Eu perguntei à menina que o senhor deixou lá na barraca. Pois é, a gente vai se encontrar muitas vezes aí pelas feiras, né? Eu tenho certeza que sim. Bom, seu Jesus, eu tenho que ir indo porque eu quero dar uma passadinha na feira. Eu quero comprar uns chapéus novos. Fique à vontade, seu Beto. Qualquer coisa que precisar é só procurar a gente. Mas me diz uma coisa, o senhor vem amanhã também para assistir o último dia de rodeio? Ah, com certeza. Então, seu Beto, amanhã não esquece de torcer para a Ana Raia. Eu juro que não vou esquecer. Então, até logo, seu Jesus. Até, seu Beto. Passa. Passa bem. Eita, mano pequena, seu Beto. Quando é que eu podia imaginar que na minha vida ia encontrar esse homem pela minha frente? Uma onda pequena mesmo. Ana de Nazário. Quem podia imaginar que eu ia te encontrar depois de tantos anos? É, é melhor você não brincar comigo nenhum. porque agora, mais do que nunca, você está na minha mão. Agora só preciso pensar um jeito para não perder a Ana de vista. Estava a tua procura. Como é que está o peãozinho, aquele teu amigo que caiu, foi levado para um bom hospital? Eu acho que foi, sim. Eu estou indo lá saber com o Zé Trovão mais notícia dele. É, é bom mesmo que fales com o Zé Trovão. Olha, Ana, se quiseres, eu posso ficar com Maria Lua. Sabes como é essas coisas do hospital, acidente? Não é bom para crianças, não? São tão impressionáveis, coitadinhas. É, acho melhor ela ficar com a senhora me esperando, né? Já volto, filho. Agora nós, meninota, vamos ter cá uma conversinha. Tu devias ter tido mais cuidado com o dinheiro que te dei. A Ana não podia ter laxado. Eu tive, mas ela mexeu nas minhas coisas. Ela é uma chata. Só sei que eu quero receber meu dinheiro todinho de volta. Estás pensando que são algum banco, é? Eu não estou pensando nada. Estou querendo te dizer que se eu não receber meu dinheiro, eu não brinco mais. Não vai ter mais Maria Lua coisa nenhuma. Ai, meu Deus, dai-me forças. Calma, menina, calma. Vou terminar o dinheiro. Fica calma. Tentei convencer o mané não montar, viu? Minha cabeça dura, ele vai até o fim nessa aí. Mas, Atuvão, você não tem culpa disso, não, senhor. Eu acho que há muito tempo é que ele vem pensando em voltar para a arena do rodeio. Não é por ter conhecido você, não. Você pode ter certeza disso. Ele quer provar para ele mesmo que ele ainda é campeão. Também acho. Mas fico vendo a cara de sofrimento da manhã dele. Dá um aperto no coração, viu? É, eu vou ali no restaurante comer um rodeio. Até mais. Até mais, senhor. Eu queria saber do Andorim. Você acha que o tomo dele foi muito ruim? Não sei, não, mas eu acho que ele machucou, sim. E esse hospital que ele foi, será que é bom? A flor foi tratada lá, foi bem tratada. Acho que vão cuidar bem dele. De todo jeito, vou passar lá daqui a pouco. Você também machucou, né? Viu se sair mancando? Foi nada, não. Deixou uma trucida. Deixa eu ver. Precisa, não. Para o nozeiro, é um negócio complicado. Às vezes amanhã é inchado, você não consegue pisar. Vira e mexe, acontece isso aqui. A gente se ajuda, pior. Daqui. Deixe que eu tiro. Está doendo? Não. Dói aqui? Não. Dói aqui? É aqui? Machucado foi aqui, ó. Acho que não vai ter problema. Você ficou triste com o que aconteceu com a Andorinha, né? Não estou preocupado mesmo, mas é com o Manecocho. Eu posso te ajudar? Ajuda que eu queria a você, você não vai querer me dar. A gente, eu sei lá. A gente. A gente. A gente. Amém. Amém. Não se preocupe, Alguinha. Tenho certeza que não aconteceu nada de grave com a Andorinha, viu? Será, João? Eu e a Andorinha, a gente andou brigando. Será que não é por causa disso que ele levou aquele tombo, João? Mas nem penso numa coisa dessa, Alguinha. Eu não entendo nada dessa vida de peão. Não, pra peão cai, Alguinha. A culpa não foi sua, não. Por que vocês brigaram? O Andorinha... Ele queria mais compromisso comigo. Eu não sei, João. Eu ainda não sei. Eu acho que eu tenho medo. Não é que eu não goste dele, João. Eu gosto muito. Muito. Mas essa vida de peão é... é muito incerta. E eu tenho medo de me apaixonar por ele. E acabar perdendo ele, João. Sei direitinho, Alguinha, o que você está sentindo. Eu tenho esse mesmo medo em relação a Ana, viu? Eu não sou mulher pra essa vida, não, João. Eu sou mulher pra uma vida mais sossegada. Eu não gosto de ficar viajando por essas estradas. Senti essa pressão toda vez que a Andorinha monta num boi, João. Eu acho que eu não sou uma mulher muito corajosa, não. Alguinha, isso ainda não é uma questão de coragem, não. Isso é uma questão de jeito. Eu fico na aninha de Amen. Eu fico na Aninha, mas por isso queもう comankam ela. Eu não vou ficar na SUMASious da mãe. Não vai morar na pancake. Eu fico na Áine, não é uma coisa. Eu sur Recino de Mar naônima. Oi, qual é o doce mais gostoso que você tem aí? Ah, não sei, mas todos os meus doces são muito gostosos. Depende do gosto pessoal de cada um, né? Agora, olhando pro seu rostinho, eu acho que você é uma menina que gosta de... Doce de morango. Ah, eu gosto, sim. Quer um docinho? Quero. Um moranguinho. E aí, você não tem amigos? Por quê? É, porque é a segunda vez que eu te vejo aqui na feira e sempre sozinha. É, eu não tenho muitos amigos mesmo. É, eu também. Até trabalhar em feira, era muito sozinha. Hum, até que ia ser bom trabalhar numa feira como essa. Mas o que eu queria mesmo era saber montar que nem anarraio. Olha, mas quem sabe isso pode acontecer. O destino de cada pessoa é sempre um grande mistério, né? E depois, ainda mais quando você é jovem assim. Será? Você demorou, Pierre. O que aconteceu? Estava me despedindo da dona Vitória. Zé Trovão. Contou alguma novidade? Não, ainda não. Ele tá vindo agora lá no hospital, viu, Andorinha? Ah, queira Deus que esteja tudo bem. Eu tô preocupado com a Arminha. Eu devia até ter ficado lá com ela. Não se preocupa não, seu Jesus. O João já tá lá com ela. Mas com essas preocupações todas na cabeça, Fê... Eu tava me esquecendo de te contar uma coisa. Você não sabe quem é que eu vi hoje na feira? Não. Seu Biratã. Lembra do seu Biratã? Do tabelhão Biratã? Biratã? Ah, claro que eu me alembro. Não foi ele que deu a notícia da vinda da fazenda quando a dona Malha morreu? Qual foi esse mesmo? Pai, foi ele que registrou Maria Lua. Eu até fui lá no cartório que ele trabalhava quando eu comecei a procurar. Eu tenho certeza que ele sabe onde tá a certidão dela. É verdade, Fê. E se o Chico registrou a Maria Lua antes de morrer... Esse homem deve te saber a donde que tá esse documento. Claro que ele sabe. Ele pode me ajudar a legalizar a Maria Lua. Ah, eu preciso achar esse homem. O Biratã. Urgente. O senhor sabe onde ele tá, pai? Não sei, Fê. Ele me disse que ia comprar um chapéu e andar lá pela feira. Ah, mas peraí. Ele falou também que ia voltar amanhã na feira. Ah, não. Mas eu não posso esperar ele até amanhã. Eu só não consigo me lembrar como é que ele é. Ah, eu vou te ajudar. Eu vou procurar com você. Eu só quero que você me faça uma coisa. Vê se você acha a Marvina... E pede pra ela vir tomar conta da baraca... Que eu deixei lá uma pessoa vigiando. Tá bom. Maria Lua? Filhinha, vai com o seu Jesus pra feira, tá? A mãe já volta. Tá bom. Ai, meu Deus. Minha Nossa Senhora de Aparecida. Obrigada. Era a única coisa que tava faltando. Ai, é bom demais. O que que tá dando em você, amor? Meu Vila? Nada não. Só queria te beijar. Te beijei. Ou vai dizer que você gosta mais do beijo da Marilda do que do meu. Você tá competindo com ela por minha causa? Você tá tão apaixonada por mim assim, meu Vila? Tô. Você é capaz de fazer qualquer coisa pra ficar do meu lado, não é? Malvina. Malvina. O seu Jesus tá te chamando pra ajudar a tomar conta lá da barraca. Tá bom, Ana. A gente se encontra depois, né, Malvina? Tchau, Ana Raio. Tchau, Daniel. É. A Malvina pode me ser muito útil. Só precisa ir arrumar um jeito de usar ela melhor nos meus planos. A Malvina, eu não tô querendo meter na sua vida, não, viu? Achava a bolsa tomar cuidado com esse tal de Daniel. Todo mundo sabe que ele gosta mesmo, é da dona Dolores. Eu sei disso, Ana. Mas sei também que ele gosta de mim. E eu tenho certeza que ele vai acabar se resolvendo pro meu lado. E além do mais, a Dolores gosta do Zé Truvão. É ele que ela quer. Ela quer mesmo é o Zé Truvão. Não chora desse jeito, Flor. Nenhum homem no mundo merece que você chore desse jeito. Merece, sim. Merece porque eu tô apaixonada por ele. E eu sei que o que ele sente por mim também é amor. Você nem sabe direito quem é esse cara. Sei. Eu sei que ele veio do Rio de Janeiro. Eu sei que ele quer ser pintor. Eu sei que ele trabalha como guia. E principalmente eu sei que ele é uma boa pessoa. Que gosta muito de mim também. Tá vendo? Você não sabe nada. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Você tá falando dele como se ele fosse o grande amor da sua vida. Ele é só o primeiro, Flor. O primeiro. Ele não foi o primeiro. Meu primeiro amor na vida foi o Zé Truvão. Você tá brincando, né? Eu não tô brincando, né? Eu me apaixonei pelo Zé. Mas foi só uma ilusão. Um amor que eu vivi em sonho. O Zé era o meu príncipe. Meu herói. E ele? A senhora pode ficar sossegada, viu? Porque ele nunca quis nada comigo, não. Pro Zé eu sou uma irmã. Uma amiga. Eu nunca desconfiei de nada, filha. Jamais podia imaginar que você tinha interesse nele. Desde quando isso aconteceu? Desde a primeira vez que eu vi o Zé entrando aqui nessa companhia. Ainda era muito menina. Devia ter uns 13 anos. Mas mesmo assim, nunca quis me intrometer na vida de vocês. Por isso que eu vou te pedir, mãe. Por favor, não se intromete na minha vida. Me deixa ficar com o jacaré. Eu não vou deixar nunca que você case com ele e jogue tua vida fora, Flor. Eu tenho que cuidar de você. Eu sou a tua mãe. Eu sei o que é melhor pra você. Você não sabe nada. Você não sabe de nada. Eu quero casar com ele. Mas eu não vou deixar. Nem que eu tenha que te amarrar nesse caminhão aqui. Você não vai fugir. Eu vou. Eu vou. E não vai adiantar você me amarrar, não. Você pode ser dona de toda essa companhia. Mas de mim, do meu coração, você não é. Você não é. Isso a gente vai ver, Flor. Como é que tá, Mandurinha? Ó, eu andei conversando com os médicos aí e eles disseram que ele tá bem. Só que ele teve um deslocamento na clavícula. O que foi, Zé? O médico falou que não era nada grave. Não é que é grave, não. Mas ele não vai poder montar nem amanhã nem no próximo rodeio, eu acho. Porque essa região, a recuperação é muito difícil. Você vai ter que ter muita coragem, viu? Você vai ter que apoiar esse menino. que não tem coisa pior com o peão do que esse cara tá fora do baralho. Mas será que vocês vão encontrar esse homem aqui na feira? A gente não sabe, filha, mas vamos tentar. A gente precisa tentar, Malvão. Ele pode me ajudar muito. Então pode ir que eu vou tomar conta da Maria Lua. Ela não vai sair de perto de mim, não. Alô, Luísa? Como vai? É a Obiratã. Eu vou bem. Fala mais alto, a ligação tá muito ruim. Mãe, onde é que o senhor tá? Eu tô aqui no aeroporto. Olha, você fala pro Leopoldo que eu já cheguei em São Paulo e que tá tudo bem. Não, não preciso falar com ele, não. É só dar o recado. Tá bem. Nada, até logo. É, Leopoldo. Seus dias de domínio estão terminando. É melhor você se preparar. São as marionetes que o Pialô fez pra ele. Pra ele dar com o fanato. O que será que ele tá botando isso no cofre? Tô tão debudo. Pode entrar, Luísa. Eu... Eu só vim avisá-lo que o Obiratã acaba de telefonar. Ele diz que já chegou em São Paulo e que tá tudo bem. Ótimo. Obrigado, Luísa. E a Maria Lua? Já chegou? Não. Ainda não. Então eu mesmo vou buscar ela na feira. Se o senhor quiser, eu posso ir buscá-la. Aliás, eu poderia acompanhá-la nesses dias de rodeio. Obrigado, Luísa. Doutor Leopoldo, me desculpe, mas... Eu não entendi por quê que o senhor não quis que eu acompanhasse. Hoje. Hoje eu mesmo quero ir buscar ela. Quanto ao rodeio, eu disse que não queria que você fosse porque eu acho que a Maria Lua precisa andar mais sozinha na rua. Ser mais esperta. mais... mais adulta. É. Só que pelo que me consta, é o senhor que não gosta que ela saia de casa. Engano-se, Luísa. Eu só não gosto quando ela sai e me desobedece. Algum problema, Luísa? Problema? Não. Problema nenhum. Achado o Biratã? Ainda não, Malvin. Ah, pode deixar, filha. Eu vou ficar de olho. Você vai ver, eu vou achar ele pra você. Ah, faz isso por mim, pai. Eu vou ter que levar a Maria Lua pra comer que ela deve estar com fome. Até mais. Eu acho que vocês não vão conseguir achar esse homem aqui na feira, não, pai. pode até sim, mas a gente vai tentar. Não é, pai? Não quero que você saia do lado da flor, mas nem um minuto sequer. Você vai vigiar ela noite e dia. Não quero aquele jacaré se aproximando dela, mas de jeito nenhum. tá certo, chafim. Tá, vai fazer teu trabalho, show? Quero ter uma conversa particular com você e séria. Tô pensando em treinar a Mary Hilda pra ser piona de rodeio. A Mary Hilda? Exatamente isso. A Mary Hilda tá fazendo muito sucesso. E como eu acho muito difícil que ela volte pra minha companhia, eu não vou deixar que ela seja a única mulher estrela dos rodeios. Será que a Mary Hilda vai conseguir? Ela começou outro dia a fazer show. É, eu sei disso. É. Mas, inclusive, eu quero que ela treine amanhã o dia inteiro pros shows. Mas vou falar com o Daniel pra treinar ela também pros rodeios. E o Andorinha? Será que ele vai levar muito tempo fora da arena? Não sei, eu não sei o que aconteceu com ele. Mas é bom armar um esquema de recuperação. E quero que você vá pro sul organizar nossas coisas por lá. Vou querer que a Mary Hilda estreie com muito, muito brilho como piona. E aí, Andorinha? Como é que tá se sentindo? Bem, né, Dono Dolores? Bem. O que aconteceu com ele? Depois de conversa, eu vou levar lá pro caminhão que ele vai ficar morando aí quando estiver machucado. Tá bom. Vamos lá. Só porque essa albinha tá gostando aí do Andorinha, a gente vai ter que aturar toda a família da Ana rondando o meu acampamento. Calma, Dolores. A menina não teve culpa de nada. Ah, não acho isso não. É tudo farinha do mesmo saco. vai, mamá, chamar o Daniel que eu quero falar com ele. Ó cá, Dolores. Daniel! Tá na sua casa, viu? Vai ficar acanhado, não. João, faz um favor, também. Leva a albinha pra dar um esfriado na cabeça. Quero conversar com esse peão aí. Tá bom, eu levo. Bom, albinha. Daqui a pouco eu volto, tá? Se você quiser, pode convidar a Ana pra vir visitar ele. Mas é Dolores. Tô no meu caminhão. Aqui eu comando. Vamos lá. Tchau. Tchau. Pião duro. Fala que cê tá sentindo. Fala, pião. Eu não vou poder mais mudar, Zé? Fala, pião. A CIDADE NO BRASIL 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 É, e depois, Albinho, o importante É que o Andorinha tá bem, não é? É, mas eu queria que ele largasse Dessa vida Que a gente fosse ver sossegado com calma Em um lugar qualquer Largasse de arena, de boi, de tudo isso Você não pode falar isso pra ele, não, Albinha Tem que primeiro saber o que é que ele quer Ele gosta dessa vida de peão E não quer abandonar a arena Se você continuar falando isso pra ele Capaz dele desanimar E a recuperação vai levar muito mais tempo É, você tem razão, Ana Eu tenho que tentar ser forte Pra ajudar ele, né? Bom, agora eu vou voltar lá pro acampamento Eu vou só passar aqui na barraca do seu Jesus Depois eu vou lá pro acampamento Eu não tenho medo, Dolores, estrada, nenhum Mesmo que o Zé Truvão não tivesse dito isso aí Que ele te falou Eu ia lá mesmo, assim Então ele tá bem, Melo Ele vai ter que parar de amuntar um pouco Por causa da recuperação, né? Vai ter que ter muita coragem Por que o senhor não vai lá com a gente visitar ele? Ah, eu vou, sim Eu preciso também dar muita força pra Albinha E o Biratá? Eu vim aqui só pra saber se o senhor já tinha achado Ainda não achei ele, não, filha Mas se você quiser, vamos dar outra volta pra feira Ah, eu quero sim A gente não pode perder esse homem agora Porque ele tá tão perto da gente Eu só não tô entendendo uma coisa Pra quem é que a Maria Lua vai passar os marionetes? Eu não vejo nenhum suspeito fazendo contato com ela Quando será que a transação vai acontecer? Eu tenho que ficar de olho Pai, o que você tá fazendo aqui? Só vim te buscar, Maria Lua Ah, vamos dar uma voltinha pela feira Eu tenho um montão de coisa pra te mostrar Outro dia, Maria Lua Agora já é tarde, vamos embora pra casa Vamos Desculpa, pai, se eu me assustei É que eu tava procurando o senhor Já faz um tempão Já faz um tempão E por quê? É que primeiro eu quero apresentar Para a senhora Ana Ana de Nazaré E também a Maria Lua Maria Lua, minha filha Maria Lua? E também a Maria Lua